Olá professor, o vídeo de hoje é bem curtinho, nós estamos no dia 29 de junho, um sábado, e no dia 1º de julho o Google Reader vai deixar de existir, ele vai deixar de funcionar. Para quem de vocês não sabe, o Google Reader é um agregador de notícias, um feed, um agregador de feeds, que permite que a gente cadastre blogs e sites e a gente tenha numa página única todas essas informações que são compartilhadas por eles, e o Google resolveu desligar, na verdade desde março o Google já está nos avisando que ele vai fazer isso, só que a gente viu que muita gente não migrou ainda, então existem várias opções, vários tipos de softwares que vão fazer, que fazem a mesma coisa que o Google Reader faz, mas o que o pessoal está procurando é justamente um software que seja fácil e que você consiga automaticamente importar tudo aquilo que você tem do Reader sem muito trabalho e sem perder nenhuma informação. E um dos softwares mais bacanas e mais simples que a gente tem agora é esse Feedly, na verdade ele é muito simples, você entra no site dele, Feedly.com, ele vai cair nessa tela aqui, e ele tem aqui o One Click Google Reader Import, ou seja, você clica aqui, ele vai te pedir, na verdade o meu já está logado aqui, ele vai pedir automaticamente as suas informações da conta do Google, de onde estão os seus feeds, você simplesmente aceita, tá? E ele automaticamente faz a importação de todas as suas informações, de todos os seus feeds, então aqui ó, ele está dizendo que eu tenho 17 subscrições aqui ó, e ele automaticamente migrou todas as minhas informações lá do Google Reader, tá? aqui para o Feedly, né? Então quer dizer, ele vai continuar atualizando automaticamente agora aqui no Feedly, e a partir de segunda-feira o Google Reader deixa de existir, mas você acabou salvando todas as suas informações, tá? Então gente, assim ó, é mais uma dica, tá? Porque provavelmente na segunda-feira de manhã, a gente não sabe se o Google vai voltar atrás, né? Eu acredito que não, porque senão ele já teria dado uma dica, mas para as pessoas que não fizerem isso, né? E usam essa ferramenta do Google Reader, e não são poucas pessoas, tá? Na segunda-feira vão ter a surpresa de que isso não está mais funcionando. Então esse simples procedimento aqui, que você demora um minutinho para fazer, você já tem todas as suas informações salvas ali. E aí E aí E aí Obrigado.